Boa tarde, meninas! Vocês podem sentar um minutinho no lugar de vocês. Gente, eu viajei tanto dessa vez, hein? Meu pai, dessa vez eu morei a voltar para a quarta. Morro de saudade de vocês, meninas. Só de vocês. Mentira. De todos vocês que estão assistindo agora, pela internet, vocês estão no Brasil inteiro acompanhando a reunião dessa tarde. Com certeza, Deus tem preparado para nós algo espontâneo e especial. Eu estava ali do ladinho, e eu subi, estou vendo o grupo de louvor adorar, pensando, o que seria de mim sem o altar? Porque o altar faz toda a diferença na nossa vida. É o altar quem nos reconstrói. No altar, Deus junta as nossas pecinhas. Você acha que eu me quebro menos que você? Claro que não. Você acha que eu passo por menos desafios do que você? Claro que não. Mas o que nos diferencia das outras pessoas que também passam desafios como nós, é o altar, gente. Aqui no altar, Deus junta os nossos pedacinhos. Aqui no altar, Deus nos dá vitaminas para a alma, para o espírito. Aqui no altar, Deus deposita em nós uma palavra de poder que nos faz continuar. Eu tenho uma amiga, querida, que ela viveu muitos milagres. Mas um dia ela viu o filho num CTI, e eu perguntei para ela, e o filho até hoje está lá, eu perguntei para ela, como você consegue subir para pregar, ministrar a palavra com autoridade, cuidar da igreja, ver outras pessoas serem curadas, como é que você consegue isso? Com seu filho no hospital, ela disse para mim, o altar, Fernanda. Quando a gente está no altar, tem algo que acontece, que é sobrenatural. É no altar que a palavra nos junta, nos conecta e nos revigora. Quantas amam o altar? Eu amo, amo estar no altar do Senhor. E o altar é o cúlpito da igreja somente? Não é que não. O altar, ele está em nós, todo momento em que nós nos unimos em oração e adoração, e trazemos a palavra revelada para a terra. Amém, gente? Abra sua bíblia com o que eu liguei. É esse aqui? Esse? Prefere esse ou prefere o anterior? Esse aqui eu posso desligar. Está ligado, tá? Ele está aberto. Deu certo? Abriu? Mateus, capítulo 25? Eu falei não? Falei 24, vai 25. Você já ouviu essa mensagem? Mas você vai ouvir de outra maneira nessa hora. Diz assim, a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias ou tolas. E cinco dessas eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de que, gente? De sono. E adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mas tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Esse é um texto que me arrebata. Esse é um texto maravilhoso. É um texto que me chama atenção. Volta e meia, ele está de novo na minha lista de leitura. E mexe de maneiras diferentes comigo todo o tempo. Você percebe que há uma conta. Cinco noivas que são nécias, burras. E cinco noivas que são o que? Prudentes, espertas. Mas as dez dormem. Essas noivas, elas tem comunicação umas com as outras. Mas elas não são iguais. Elas estão esperando o mesmo noivo. Mas elas tem prioridades. Prioridades diferentes. Vestidas de noiva, todas elas passariam como aquela que está aguardando a chegada do cordeiro, a chegada do noivo. E esse texto de Mateus não é um texto para uma igreja incrédula. Esse texto de Mateus é um texto para gente crente. Algumas pessoas vão dizer que essas noivas, elas não eram as cinco que eram nécias, elas não eram convertidas, nascidas de novo. Não, porque se é noiva, é nascida de novo. Se é noiva, tem uma aliança com Cristo. E esse é um texto que nos faz pensar bem que tipo de noiva nós somos. A Bíblia diz que aquelas que são nécias, elas não têm responsabilidade com o futuro. Elas estão pensando no aqui e no agora. E aquelas que são prudentes, elas guardam reserva de combustível para o dia mau. Aquelas que são nécias, elas estão pensando na aparência e na espera. E elas se misturam com as demais que são prudentes. Olha, no ambiente onde há gente prudente, onde há gente preparada, sempre vai ter gente imprudente, despreparada, misturada. Essa é uma tipologia que nos aponta também para o trigo no meio, o joio no meio do trigo. Mas preste atenção, vai haver um momento de decisão. Que a maneira como você se preparou para encontrar com Jesus vai fazer toda a diferença. Durante o sono, se você olha dez noivas dormindo, você acha que as dez noivas são iguais. Se nós falarmos da noiva ocidental, nós vamos falar de uma noiva quase romana. Uma noiva vestida de branco, com seu buquê, com sua grinalda, com sua coroa. E pode ser que você visite igrejas diferentes, esteja acontecendo casamentos em igrejas diferentes. Se elas têm alguma coisa em comum, a alegria de encontrar com o noivo. Porém, aquela que guardou o recipiente e guardou o azeite, é essa que tem preparação antecipada para encontrar com o noivo. Nessa noite eu vim te despertar. Nessa noite eu vim dizer para você que não há conhecimento e relacionamento com o noivo se não houver azeite guardado dentro da gente. O que nos diferencia no dia mau não é a nossa maquiagem, não é a roupa que nós vestimos, é o Deus que nós servimos e é o azeite que nós guardamos. Se você não tem combustível, o dia mau vai te pegar de surpresa e você não terá afinidade e relacionamento com o noivo que te garanta a entrada. Olha para mim nessa hora, eu estou cansada de gente que só finge que tem, finge que é, finge que quer. Eu quero andar com noivas que sabem o que querem, que tem azeite e que não possam, não tem o que pedir emprestado. Tem gente que faz tudo emprestado. Você já teve alguma amiga assim? Hã? Presta isso, empresta aquilo. Você empresta, claro que você empresta. Mas tudo. Não tem nada. Tem uma famosa que andava com a gente, que ela tinha, ela era muito famosa, depois ela converteu e tudo. E ela tinha a mania de que a produção pagava tudo para ela. Então quando a gente estava junto, ela dizia, paga meu café? Paga meu lanche? Aí eu já falei para ela, vem cá, não paga nada não, vamos rachar. Às vezes a pessoa tem, mas não quer dividir. Tem uma coisa que você não pode dividir. Tem uma coisa que não é responsabilidade sua dar para sua amiga. Tem uma coisa que cada uma precisa buscar adequadamente, que é a intimidade com o noivo. Eu não posso passar para você o azeite que eu guardei, porque pode ser que o noivo chegue e falte para mim e para você. Porque o azeite não pode ser compartilhado na mesma medida. Cada um tem a sua reserva adequada. Cada um tem a sua intimidade com o noivo. Cada um guarda um pouco mais de azeite. E você pode vir à frente, eu posso impor as mãos em você e eu posso dizer, recebam são, recebam são. Você vai ter um arrepio, vai ter uma emoção na hora e quando você chegar em casa, já acabou aquilo que eu te dei. Sabe por quê? A Bíblia diz que o azeite ele é comprado. E se ele é comprado, ele tem um preço. E se ele tem um preço, quem tem que pagar ele é você. Só você pode comprar azeite para você mesmo. Você não pode viver do meu azeite. Você não pode viver do azeite da sua amiga. Tudo você pode pegar emprestado. Mas o azeite ele é pessoal e intransferível. A parábola nos remete a uma responsabilidade que começa a meia noite. A meia noite é o período das trevas completas e ao mesmo tempo o fim das trevas. Nós estamos vivendo um tempo em que as trevas completas estão se manifestando na sociedade. Mas quanto mais as trevas se manifestam, mais eu me lembro que o tempo dela acabar está chegando. A meia noite é o momento que começa a amanhecer e ninguém viu. A meia noite, se você olhar para o céu, você não distingue. Isso é madrugada, isso é onze da noite. Meia noite é o ponto alfa. O ponto alto da escuridão. Alguém pode olhar para você a meia noite da sua vida e dizer É, acabou. Alguém pode chegar perto de você e dizer Está dormindo e está em trevas. Está dormindo e está em peleja. Está adormecida e está em trevas. Preste bem atenção, se você tem reserva de óleo, você pode até dormir por algum tempo. Mas se o noivo chamar, você está pronta. Há uma grande indiferença ao ministério do Espírito Santo hoje em dia na igreja. Há uma grande indiferença para que você se adeque, se qualifique a um perfil que você até pensa que é doutrinário. Existe um voto feito por grandes moveres, denominações de não provar o mel do avivamento. Pessoas que têm tanto, tanto problema com isso, que têm medo de errar, têm medo de magoar. E essas pessoas não estão guardando óleo para o dia mau. Nós precisamos desfazer o voto que nós fizemos de não tocar o mel do Senhor, não tocar o avivamento do Senhor, o óleo do Senhor. Porque o avivamento incomoda, o avivamento te faz pensar duas vezes antes de pecar. O azeite modifica a tua maneira de falar, de pensar e de agir. Gente que tem azeite é gente diferente. Pode ser confundida por um tempo. Pode ser olhada de maneira torta. Mas na hora que o noivo chama, gente que tem azeite, acende a lamparina e sai correndo. Há uma distinção entre os que têm azeite e os que não têm azeite. E o que me deixa profundamente preocupada é que no momento do diálogo tem gente negociando o seu azeite com quem não pagou o preço para ter. O diálogo entre as cinco nércias e as cinco prudentes, acontece, está vendo ele aqui. E aquelas que não cuidaram do avivamento, não cuidaram do relacionamento com o Espírito Santo, não cuidaram do azeite que tinham para si, elas começam a querer parecer com aquelas que têm. No desespero todo mundo fica cheio do azeite. Na hora das trevas completas, você recorre a alguém que orou mais do que você. Na hora do desespero, você tenta ir junto com aquele que te dá mais força. Mas agora Deus está te dizendo, eu quero que você prove do azeite. Eu quero que você guarde azeite. Eu não quero que você dependa de ninguém para te levar na hora que eu chamar. Porque importa ter relacionamento contigo. E Deus quer isso. Deus quer que as dez subam. Eu não vou me entreter com o noivo que não quer azeite. Eu não vou me entreter com o movimento que finge que quer. Eu não vou gastar o meu tempo com gente que brinca com o Evangelho. Porque o meu depósito é tão precioso, o seu depósito é tão precioso, você não pode brincar com isso. O que acontece aqui é o seguinte. Que o chofar toca, o noivo sai pela porta e de repente ouve-se um grito, eis o noivo, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então aquelas que levavam, aquelas virgens que tinham lâmpadas, elas se levantaram. E as néstas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Preste atenção que elas ainda tinham um pouquinho na lâmpada. Elas ainda tinham uma tipologia de um fogo do passado. Elas pareciam que brilhavam, elas pareciam que buscavam, elas pareciam que entendiam. Mas a chama delas estava apagando, apagando. Não se engane, na hora que o noivo chamar, não se iluda com gente que tem uma chama se apagando, que vai apenas te distrair. Não se distraia, o noivo está chegando e nós precisamos andar na direção do noivo. E elas têm uma resposta pronta. Vão comprar. Chegou o noivo. E as que estavam alertas, elas entraram para a boda e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens néstas clamando, Senhor, Senhor, abre a porta. O texto aqui diz, em verdade vos digo que não vos conheço. O original para conheço é o mesmo, é a mesma palavra para relacionamento, intimidade sexual, namoro. E Abraão conheceu Agar. E Abraão conheceu Sara. É a mesma palavra para relacionamento. Beijo, abraço, intimidade. As noivas que tem azeite, elas tem relacionamento. As que foram comprar, foram pagar o preço tarde demais. E quando elas bateram na porta, elas não tinham nenhuma intimidade, nenhum relacionamento. Preste atenção. Nós estamos nos preparando para a conferência de mulheres. E nós não vamos entrar por essas portas sem relacionamento. Deus só vai nos abrir as portas, se nós tivermos relacionamento com Ele. Deus só vai nos visitar e bailar conosco, se nós tivermos azeite nas nossas vasilhas. E se nós não estivermos dormindo. Eu preciso dizer a vocês que frequentam o culto das mulheres. Vocês precisam acordar e buscar azeite para vocês. E no congresso de mulheres, Deus virá dançar conosco. Porque existe um tempo e uma hora em que o noivo marca o encontro com a gente. Se você ainda não pagou o preço. Se você ainda não começou a campanha com a gente. Eu quero lançar a campanha com você nessa tarde. Se você não fez assim com a gente no outro ano. Eu quero lançar a campanha do azeite. Ah, que azeite é isso? Você vai distribuir azeite na igreja, pastora Fernanda? Não. A nossa busca pelo azeite será de oração, de jejum e de adoração. Até que o noivo chegue. Você tem uma expectativa para outubro? Eu tenho. Você tem uma expectativa para outubro? Eu tenho. Pelo amor de Deus, eu quero dançar com o noivo. Sabe o que é a dança com o noivo? A dança com o noivo é o mover do Espírito Santo. É quando a gente é cheio dele, sabe? Quando a gente não sabe mais quem é ele, quem é a gente. É quando o povo olha para a gente com a cara meio estranha. A gente está dançando. Está orando em línguas. Está pulando. Está rodopiando. E olha. Tem gente que vai olhar e falar assim. Que esquisito. E tem gente que vai dizer. Me dá um pouquinho desse azeite. Você tem que ter uma resposta. Vai comprar você. Vai pagar o preço. Vai ter intimidade com o Senhor. Porque o noivo está chegando. O Shabbat em Israel é muito interessante porque existe toda uma cerimônia ritual na sexta-feira. Quando começa o Shabbat. E o chefe da família, ele deixa a mãe de folga, sabe? A mãe não faz nada no Shabbat. E os filhos se reúnem ao redor da mesa. E o papai começa a tocar canções de louvor para a mamãe. É muito legal. Eles começam a cantar em volta da mesa e dizer. Oh, como a mamãe é linda. Oh, como a mamãe é bela. Ela é a rainha do lar, mamãe. Alguma coisa assim. E o pai ensina os filhos a cantarem uma música de amor para a mãe. E a mãe é a rainha e a noiva do Messias. E aquela sexta-feira os filhos sabem que os pais têm o seu momento de relacionamento. Então eles não vão incomodar o papai e a mamãe depois, à noite. Porque eles sabem que a mamãe foi acender o candelabro. Diga assim, acendeu o candelabro. Sabe o que é acender o candelabro? Quando a mamãe acende o candelabro no Shabbat, ela está dizendo. Oh, papai, te amo. Vem aqui. Quando a mamãe acende o candelabro, ela está dizendo. Opa. Marido, caponé. Marido, massagem no pé. A sexta-feira é o encontro do relacionamento com o marido e a esposa. Toda a família está envolvida num projeto de não incomodar aquele casal. E o marido está envolvido no projeto de não incomodar a mamãe, a esposa. O marido está envolvido no projeto de que a mulher na sexta-feira, ela tem uma noite inesquecível. Porque ela vai ter uma semana daquelas trabalhando. E o sábado começa de manhãzinha com a mulher sorridente. De massagem no pé. Agora tu gostou da história, vai contar hoje em casa. E esse relacionamento é o que conduz aquele casal até a sexta-feira que vem. Imagina o que é começar uma semana assim. No chavá está tudo pronto, então a mamãe senta para ficar com as pernas para o alto com os filhos. Os filhos estão concentrados em dizer para a mamãe como ela é legal e como a semana dela foi o máximo. E como ela ajudou no dever de casa. E como ela trabalhou tanto. E como ela ficou cansada. E os filhos na sexta-feira estão dizendo, obrigado mamãe, obrigado mamãe. Você é o máximo. E o papai está dizendo, ó, viu como a mamãe é o máximo? A mamãe trabalhou tudo, agora vamos fazer tudo para ela. E a mamãe tem aquele sábado poderoso. Há quantos anos você não tem um sábado poderoso desse? Nós somos educadoras, nós temos que ensinar a família da gente. Que a gente também precisa de folga. Nós não guardamos o sábado. Jesus é o nosso chavá. E significa que nós podemos descansar nele. Naquele momento em que o estresse é o maior de todos. Em que não há expectativa e não há esperança. Nós podemos descansar em Jesus. Ele é o socorro bem presente da angústia. Ele é o nosso chavá. Ele é o nosso relacionamento. Jesus traz para nós uma realidade que o mundo não tem como trazer. Esses dias uma amiga minha passou mal. A médica, nossa, foi socorrer. E a médica falou para ela. Oh, fulana, você precisa meditar. Ela passando mal disse, doutora, eu medito. Eu medito no sábado 91. Passando mal, gente. Eu medito, porque se eu não meditar, você estava morta já. Nós passamos por todas as situações regulares da vida. Que todo mundo passa. Mas o nosso segredo é o nosso chavá. É o nosso descanso. É aquele que cuida de nós. Jesus é o nosso noivo. Ele é a tipologia do casamento perfeito. Você pode não ter um casamento perfeito na sua casa. Você pode não ter um descanso perfeito na sua casa. Mas se você descansar em Jesus, naquele momento em que você acha que não aguenta mais. Ele vai dizer, acorda, noiva minha. Acorda, amada minha. Eu cheguei. Acende a tua lamparina. Que hoje você vai descansar. Aquele que conhece o descanso de Deus, será revigorado para a semana inteira. Aleluia. 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 Nessa noite eu te digo, Senhor, eu acendo o meu candelabro espiritual para ti. Eu digo, vem noivo, vem noivo. Eu te amo, noivo. Não deixa a minha chama acabar. Não deixa a minha tocha apagar. Não deixa a minha lamparina acabar. Não deixa o azeite acabar. Eu preciso do teu combustível. Eu tenho estado com tantas noivas diferentes. Minhas colegas. E eu tenho gastado tanto tempo com elas. E eu tenho tentado dividir aquilo que eu tenho com elas. Mas, Senhor, eu vou guardar o meu depósito. Sabe o que significa guardar o depósito? É não dividir com o mundo o tempo que você precisa estar com Deus. Se você não guardar o seu depósito com o seu marido e não se relacionar com ele, o que vai acontecer? Vocês vão esfriar. Quando vocês estão numa semana assim mais alegre, não é uma coisa? Tremenda. E aquilo é combustível para mais alguns anos de casamento, mais alguns meses. Existe toda a diferença com um casal que se relaciona e um casal que não se relaciona adequadamente. Invista no seu relacionamento com o seu marido. Faz um xabá para ele também. Entendeu ou não, né? Cadê as casadas? Ai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, arruma um xabá para esse homem, gente. Pega os filhos, fala, vamos dizer que o papai é legal, o papai é tão bonito, o papai é tão cheiroso, mas é meu. Vai para a casa da vovó, vai passear na vizinha, que agora é a hora do papai ser meu. Você também tem que fazer isso com Deus. Você também tem que dizer para os seus filhos, dá licença, que agora é a hora do Senhor. Dá licença, marido. Se quiser, pode entrar. Mas o fogo vai pegar aqui nesse quarto hoje, e é o fogo que vem do céu. E você sabe que o casal que ora junto, tem mais intimidade junto. A intimidade com a eternidade, reflete na intimidade da terra. Essa palavra não estava combinada para tu estar aqui, né? Mas eu te chamei porque eu precisava para você confirmar essa palavra. Não deixa a chama apagar, não, não, não. Prepara um xabá, prepara um azeite, Deus quer se relacionar com você. Toca muito, né, gente? Fazer o quê? Ai, 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 ai. Dá uma olhada para tua amiga do lado e fala assim, o meu azeite, eu não posso dividir com você. O meu azeite é meu. E você vai comprar o seu. Dá uma olhada para outra amiga e diga, escolhe outra, que essa aí já está demais, vai. Escolhe outra e fala assim, o meu xabá é só meu. O meu candelabro, só eu posso decidir acender. O meu descanso com o meu noivo. É imprivacidade. Está entendendo isso? Ah, mas eu oro todo tempo, todo dia, em todo lugar. Isso não é relacionamento. Isso é paixão. É namoro. É lembrança. Também é muito bom estar lembrando todo tempo. Também é bom falar o tempo todo. Mas quando você fecha a porta do seu quarto. As maiores experiências da minha vida eu tive quando eu fechei a porta do meu quarto com o meu noivo, com o meu Senhor Jesus. Uma das minhas experiências mais tremendas. Eu estava orando. E eu tinha conhecido o pastor Emias há pouco tempo. Sete meses nós ficamos amigos, sem namorar, só amigos. Até porque ele era noivo de uma outra pessoa. Eu tinha que respeitar o tempo da ignorância. Não dava mole pra ele não, gente. Acha que eu dava mole pra ele? Eu, hein. Só depois que ele ficou livre, leve santo. Aí eu beijei ele. Coisa santa é o casamento, né, gente? Jesus quer fazer isso com a gente. Mas então... Mas você não tem concentração pra continuar. A marcha é no oficial. Sabe? Aí um dia eu tava... Vai tocar música toda no nosso casamento agora. A gente tinha um quarteto de cordas desafinado tocando pra gente entrar. Mas foi uma bênção. Acho que eles estavam nervosos, lembra? Tem que dar uma preparação, né, gente, pro casamento. Mas aí eu tava orando. Ainda era namorada do pastor Emerson. Mais ou menos. Porque ele não tinha pedido meu pai ainda. Ele já tinha dado os beijos. Tem gente que acha que beijar é proibido, né? E aí eu fui orar e falei, Senhor, eu não consigo dividir meu coração pra namorar alguém. Porque eu te amo tanto. Eu acho que se eu for namorar alguém, eu vou ter que dividir o meu tempo com o que é com o Senhor completamente com outro sentimento. Olha aí, eu com o ciúme do tempo que era só do Senhor. Tem adolescente assim aqui hoje? Tem? Solteiras assim? Tem? Ou tu tá gastando seu tempo com outras paradas? Não, né? Porque só tem uma adolescente aqui hoje? Tem mais adolescente aqui? Ai, que susto. Gente, traz adolescente também. E aí o Espírito Santo falou comigo, você vai dividir o seu coração com alguém, mas o meu lugar na sua vida nunca será negociado. Fica tranquila, porque você é minha e ele também é meu. E eu vou dançar com vocês dois a vida inteira. Sabe o que é isso? É trazer o relacionamento pra sua casa. Não dorme não. Acorda hoje. Sai desse iceberg. Sai dessa geladeira espiritual. Sai dessa vida de carnalidade. Sai dessa futilidade do mundo. Sai daí, sai. Deus tá te chamando para intimidade com ele. E a sua casa precisa entrar também em intimidade com ele. Nessa noite, acenda também a sua menorá. O seu candelabro, melhor dizendo, para Deus. E diga, o meu tempo contigo será um tempo separado. Nós temos um relógio de oração. Eu, com a liderança do Mulheres de Ouro e as discípulas que são da intercessão, o nosso relógio desperta de seis em seis horas pra orar. Gente, o relógio desperta em cada lugar esquisito. E quando nós vamos preparando pra conferência, então parece que essas coisas acontecem de propósito. Outro dia eu estava na osteopata. E quando eu estava toda esticada lá, que ela veio mexer comigo, me instalar, tocou o relógio de oração. Aí ela disse, acho que o seu telefone tá tocando. Aí eu disse, é meu horário de oração. Ela disse, você quer parar pra orar? Aí eu disse, não, vamos orar aqui mesmo. Vai me instalando que eu vou orando, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Mas é pra parar, pra orar, aonde você estiver. No BRT, dentro do carro, com o marido, na escola com as crianças. Os meus filhos já sabem quando desperta a musiquinha. Mamãe, hora de orar. E eles param tudo, e eles vêm pra orar comigo, quando a musiquinha desperta. Com isso, você está enchendo o depósito de azeite da sua casa. Com isso, você está preparando a lâmpada dos seus filhos, a lâmpada do seu marido. A sua casa vira um depósito de azeite, aonde outras pessoas também vêm comprar, também vêm pagar o preço. Elas têm que se unir com vocês, entendendo que o azeite custa. A salvação é de graça, mas é um são, tem um preço. E ninguém receberá de um são. Ninguém comerá do azeite e do mel que vem do Senhor, se estiver em voto de abstinência, de relacionamento com o céu. Para de preguiça. Para de indiferença com Deus. Para de ativismo. Mesmo na vida louca que você tem. Ah, meu bem, tu tem uma vida louca, eu tenho uma vida louca e meia. Me acompanha para tu ver se eu não sou uma novela. E você acha que eu tenho tempo para orar aonde? É no aeroporto mesmo. É dentro do avião. É aonde eu estiver na hora. Um dia nós saltamos do avião, eu e o pastor Enes, com toda a equipe, eram o que? Cinco, quase seis da manhã. E tinha um rapaz que abriu um livrinho. Foi até o vidro do aeroporto. E começou a colocar os filactérios no braço. Colocou o quipá na cabeça. Pegou a Torá. E começou a ler o Antigo Testamento e se movimentar. Você sabe por que os judeus oram assim, gente? Então, o que que eles se movimentam para orar? Eles estão fazendo o movimento da vela. Da chama da vela. E quando eles se movimentam para frente e para trás, eles estão dizendo. O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente. E o fogo arderá continuamente. E eles se movimentam. E você chega na igreja, fica esse cubo de gelo. A gente vai bater a palma, você está com essa cara de chaleira para nós. E com má vontade de adorar. Ai, estou com vergonha, porque aqui eu não sei se bate palma. É uma igreja batista. Preconceito. Se mexe, meu bem. Porque aqui tem azeite. E se você tem dúvida disso, acho bom tu olhar para a minha cara. Se eu estou com cara de cubo de gelo. Se eu estou com cara de geladeira brastemp. Olha para mim. Eu não paro. Eu sou uma vela que não para. Eu me movimento. Eu me movimento. Eu não paro. Eu não sossego. Eu quero mais. Mas você não pode se movimentar só por se movimentar. Você tem que se movimentar para adorar. Para orar. E o combustível que te faz adorar. E orar é o mesmo combustível que não te deixa dormir. Perto dos momentos da escuridão. Perto dos momentos das trevas. Perto do momento da intensa noite na sua vida. Pode uma noite durar uma vida inteira. Mas quando Deus te esmade e te amanhecer. Ninguém te segura. Porque a noite ela vem cheia de trevas. Mas o amanhecer vem cheio de revelação. Vem cheio de novidades. E Deus quer te amanhecer agora. Essa é a noite que Deus escolheu para te amanhecer. Louvado seja o nome do Messias. Do noivo. De Cristo. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele vai me amanhecer nos seus braços. Eu amo. Ele é fiel. E Ele vai me reconhecer. Quando Ele voltar. Levanta no seu lugar noiva. Você é uma noiva linda. Eu não sei o que falar a seu respeito. Mas eu sei o que Deus pensa a seu respeito. Eu não sei o que as suas experiências. Na vida. No relacionamento amoroso. O que essas experiências fizeram com as suas emoções. E com a sua memória. Mas eu quero dizer para você. Que o noivo vem. E aquele. Aquela que é noiva do noivo. Será tratada como tal. Não importa a experiência que teve aqui na terra. Eu tenho muito medo de gente que mexe com a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo pode estar passando tribulação. Pode estar suja do sangue dos outros na guerra. Pode estar suja de lama da rua. Ela pode estar sendo desafiada. Torturada. Perseguida. Mas a noiva tem um noivo. E ele a qualquer momento. Vem para buscar a sua noiva. E eu não quero conhecer. A ira do noivo. Ah um noivo aborrecido. Um noivo que chega e encontra uma noiva em pedaços. Assim como a mulher picadinha de juízes. Ele fica revoltado. Ele fica chateado. E ele quer saber quem é que fez isso com a minha noiva. Que agora estão fritos. Eu não sei quem tem mexido contigo. Eu não sei quem tem te maltratado. Mas eu quero dizer que se você é noiva. E a sua lamparina está acesa. A sua garantia de resgate. Está comprada. Vamos começar esse desafio hoje. Vamos ajustar os nossos relógios para orar de seis em seis horas. Aonde você estiver. Você vai parar e vai orar conosco. E você vai orar pelas mulheres que estão vindo do Brasil e do mundo inteiro. Se você ainda não fez a sua inscrição. E vai ficar de fora igual o ano passado. Eu não tenho nada com isso. Acho bom você se adiantar. Se você não pode por algum motivo. Se você não tem dinheiro para fazer a sua inscrição. Você vai deixar suas amigas saberem. O quanto você pode dar de investimento para a entrada. Mas fora você não vai ficar. Você está entendendo isso? Que tem irmãs aqui para pagar uma para a outra. Você não está sozinho? Que isso aqui é igreja. Que a gente tem custos para pagar. Mas não é o mais importante. O mais importante é você entrar aqui. Porque essa aqui é a casa do Senhor. Casa de oração. Amém pessoal? Olha para mim. Nós vamos combinar. Eu vou pedir a Rebeca para despertar o Twitter. De seis em seis horas. Se você estiver conectada. Você vai ouvir o meu despertador. Se você não estiver conectada. Pelo amor de Deus. Bote o seu despertador. No tempo em que você pode fazer. Igual remédio de seis em seis horas. E você vai parar. Onde você estiver. E você vai dizer. Noivo. Eu vim comprar meu azeite. O Senhor sabe que eu estou no meio da aula. Só um instantinho em classe. Oh Jesus eu te amo. Eu te adoro. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Eu quero mais do teu azeite. Eu quero mais da tua graça. Bom, como eu ia dizendo. Vai nove. Divide por quatro. Sabe qual a experiência que eu tenho disso? As pessoas abrem a boca chorando. Do lado da gente. Uma vez. Ano passado. Eu estava dentro de um carro em São Paulo. Indo ministrar. O meu relógio despertou. E eu comecei a orar. No meio da frase da irmã. E quando eu acabei de orar. Ela falou. O que que houve? Eu falei. Não. O despertador despertou para orar. Ela. Aí eu. O que foi? O que foi? Eu queria orar assim. Eu falei. Basta o despertador com a gente. Tem um monte de mulher orando. Exatamente agora. Nesse momento. Com a gente. E nós começamos uma revolução no azeite. Vamos fazer assim? Tem coragem? Ou vai pipocar? Vai pipocar? Fabiana. No meio da cirurgia. Tu para. Senhor louvado seja Deus. A equipe vai falar assim. Hã? 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 Calma. Rapidinho. Aleluia. Jesus me enche no teu azeite. E continua. Dentro do BRT vai ser o máximo. Você nem sabia que a outra irmã estava aqui no mesmo horário. Quando você estiver no BRT. Vai ser um monte de celular. Pipi, pipi, pipi. E você vai começar. Senhor louvado seja o teu nome. A outra. Glória a Deus. Aleluia. A outra lá atrás. Senhor louvado seja o teu nome. Vai ser um avivamento do BRT. Meu Deus do céu. O noivo não resiste a uma noiva que ora. O noivo não resiste a uma noiva que adora. Mas se você ainda não é noiva. Significa que você ainda não recebeu Jesus como salvador. E se você é uma noiva dorminhoca sem azeite. Significa que hoje você precisa se arrepender. E voltar as primeiras obras. E acender a sua lamparina. Eu quero orar por você que decide hoje comprar mais azeite. Eu quero orar por você que decide hoje ser noiva. Se você se arrepende dos seus pecados. E hoje quer ter uma aliança no seu dedo. Uma aliança com Jesus de Nazaré. O filho de Deus. Aquele, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero orar por você. Vem à frente agora. Você quer se aliançar com o cordeiro. Quer virar noiva de Jesus hoje. Ah, essa é a tua hora. Se você nunca esteve na cerimônia de noivado. Eu quero te dizer que é lindo. A cerimônia de noivado é muito emocionante. É a hora que o noivo pega a aliança. E fala assim. Você quer ser minha noiva? E aí você é tomada como noiva. E é prometido o casamento. Vem mais à frente. Vem mais à frente. Vem mais à frente. Isso. Vamos ficar aqui. Você é noivo. Você é noivo. Existe uma promessa. Você está comprometida com o noivo. Gente, quem tem noivo tem tudo. Eu me lembro que quando eu comecei a entrar na igreja no dia do casamento. A minha pastora, a pastora Denise. Que foi a pastora que me batizou. A esposa do pastor E. Caetano. Falou. Calma Fernanda. Stop. Aí eu parei. Lá na entrada da igreja. Aí ela disse assim. Um passo de cada vez e devagarinho. Porque nunca mais você vai ser noiva de novo. A partir daquele altar. Você vai ser uma esposa. Então curte cada passo. E eu parei. Porque eu estava nervosa. Eu estava com o meu buquê vermelho na mão. Com a minha toda arrumada. Com o batonzão vermelho. Que só Jesus igual buquê. E eu comecei a curtir. Um passo. Outro passo. E devagarzinho você vai indo na direção do noivo. Você está entendendo isso? Um passo de cada vez. Mas na direção do noivo. A alegria e a expectativa. Imagina se no meio do corredor você começa. O que o noivo vai pensar? O noivo está lá te esperando. E eu me lembro que eu fui andando. Fui andando. Fui andando. Quando eu cheguei no altar. Que as alianças foram trocadas de mão. E eu saí de volta. Como esposa. Eu entendi o que a minha pastora estava falando comigo. Nunca mais eu seria noiva de novo. A partir daquele momento eu seria esposa. E haverá um tempo em que a noiva não será mais noiva. A noiva será esposa do cordeiro. E reinará sobre a terra. Com a mão direita daquele que está sentado à direita do pai. Jesus está voltando. E logo a tua noite vai acabar. Logo a tua escuridão se dissipará. Jesus está dizendo para você hoje. Aceita? Aceita ser minha noiva? Ah, mas eu sou traumatizada com o que eu vivi. Não, não. Ninguém é como o noivo. Ninguém é como ele. Ninguém se compara a ele. Aceita? Aceita o noivo como seu único, suficiente salvador hoje. Aceita? Então ergue as suas mãos para ele. Agora ele vai colocar uma aliança de noivado na sua mão. Mesmo que você seja casado aqui na terra. Agora a tua aliança de noivado com o eterno. Aleluia! Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite. Declarando que nós não somos aquelas não desposadas. Nós temos um compromisso contigo. Nós somos noiva. E nós vamos encher a nossa lamparina nesses dias. Nós vamos encher, Senhor, de azeite. Nós teremos azeite suficiente até a tua vinda. E no congresso de mulheres, nós estaremos cheias e avivadas. Nesse azeite maravilhoso que vem do Espírito Santo. Senhor, não nos deixa dormir. Senhor, não nos deixa esquecer. Senhor, não nos deixa distrair. Nós queremos encher nosso recipiente nessa noite. Nós queremos mostrar para o mundo que nós temos um compromisso contigo. Nós queremos despertar outras noivas que estão dormindo. E que elas sejam despertadas no toque do nosso celular. No nosso despertador. Nós vamos orar pelas noivas que estão dormindo. Nós vamos orar por aquelas que não tem ainda azeite em suas lâmpadas. Nós vamos despertar o ministério da mulher aqui nos dias de conferência. Em nome de Jesus, nenhuma noiva com a lâmpada vazia será despedida de volta para o seu país ou para a sua cidade. Mas todas as mulheres que vierem à conferência, elas vão encontrar noivas transbordantes. E elas vão fazer amizade. E elas vão ser acordadas. E elas vão ser despertadas. E elas terão azeite suficiente. E a meia-noite, quando o noivo chegar. A meia-noite, quando a dor apertar. A meia-noite, quando a enfermidade desafiar. A meia-noite, quando o desespero bater. A meia-noite, estaremos acordadas adorando. Estaremos acordadas, despertadas adorando o noivo. O noivo. Nessa semana, nós vamos tirar as delícias. Vocês já sabem como é que funciona, né? Nós vamos tirar as delícias a partir de amanhã. Ainda bem que eu almocei hoje com a Fabiana e comi todo o doce do mundo. A partir de amanhã, nós estaremos sem tudo que é doce. Ah, pastor, mas eu sou diabético, eu não como açúcar. Mas você gosta de alguma coisa que é delícia pra você. Até o dietético, tu pode tirar. Até o adoçante, tu pode tirar. Nós vamos jejuar de todas as delícias. Pra quê? Pra vencer o diabo? Pra guerrear? Não. Pra adorar o noivo. Toda vez que você pegar o chocolate Kit Kat na gaveta. Ih, hoje é dia. A revelação, aleluia. Que você for comer, você vai lembrar. Não, não, eu vou dar esse meu prazer do chocolate pro noivo. Vou ficar sem esse prazer da terra. Porque quando você abre mão de um prazer da terra, você tá dizendo o quê? Eu prefiro o noivo do que o chocolate. Ele é mais importante pra mim do que o açúcar. Eu quero o mel das coisas eternas. Olha, mas não aparta do marido sem consentimento. Continua acendendo o candelabro na sexta-feira, tá bom? Porque só pode deixar o candelabro sem acender. Não volta não, gente. As noivas vão embora, gente. Pega essas noivas aqui. Pega elas. Vai embora não, porque a gente quer o seu nome e o seu telefone. Como é que você tem compromisso com a gente? Vai embora sem deixar o número. A gente quer o seu endereço. Isso. Agora é o momento em que você vai pegar o seu dízimo, a sua oferta e trazer no altar. O seu melhor, a sua semente. Pode sentar no lugar. O Senhor vai pegar a sua semente, a sua oferta e vai trazer no altar. A gente adora o Senhor com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa vida e com as nossas posses. As mulheres sempre foram famosas por manter, por bancar o ministério de Jesus. As mulheres pagaram altos valores quando os homens malvados disseram, não, nós vamos dar dinheiro aos guardas para eles mentirem e dizendo que Jesus não ressuscitou nada. As mulheres se levantaram e falaram, é, vocês vão pagar essa mídia? Eu vou arrebentar com a mídia de vocês. Eu vou pagar o dobro e os discípulos e os apóstolos vão para o mundo inteiro com a nossa semente. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos investindo na propagação do ministério de Jesus, na ressurreição de Cristo. Se você é um dizimista fiel, pegue 10% do seu salário, dos seus ganhos, assim como eu faço e entregue no altar de Deus. Se você ainda não é dizimista, aprenda a ser, porque o dízimo é adoração. A oferta é adoração, é pegar o seu dinheiro e dizer assim, não, o mais importante é eu dar os meus 10% para o Senhor e todo o restante ele vai acrescentar. Olha para mim, nunca me faltou nada, já virei madrugada, desesperada, ansiosa, mas na cima da hora o noivo falou, está aqui, não vai passar falta. Deus levanta alguém, Deus traz alguém para ajudar, Deus levanta alguém da igreja, mas a gente não fica abandonado, porque nós somos fiéis ao Senhor na adoração, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Traga a sua oferta ao altar, para que haja mantimento na casa do noivo. Aleluia. Bonito isso, hein, Daniel? Sinistro, né? Mas eu sou menino, eu sou noivo. A igreja, a igreja, a igreja é feita de meninos e meninas. Aleluia. Você que está acompanhando pela internet, eu quero desafiar vocês a virem para cá, que ainda dá tempo, agora no culto das 19h30, nós vamos ter a gravação do clipe ao vivo da Michelle Nascimento. Gente, vai ser um poder isso aqui, que a Michelle, vou te falar, alguém para acender o candelabro que nem ela, está para nascer. A mulher risca o fósforo e a igreja pega fogo, né gente? Glória a Deus, guarda o teu extintor, não vem para cá com essa cara de extintor, não. Guarda esse extintor, bombeiro. Porque às vezes você está no maior poder, aí vem a pessoa, me crie nisso. Vai para lá, chatão. Deixa a gente se divertir com o noivo aqui, amém? Porque brincar também faz parte da vida. E o mover é quando Deus vem bailar, brincar com a gente. Amém, pessoal? Vamos orar pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos as ofertas essa noite. Nós entregamos no teu altar a nossa melhor semente. Nós te entregamos e dizemos, louvado seja o seu nome para sempre. E tudo que é nosso é teu. E nós entregamos primeiro a ti, porque o Senhor está assentado no trono das nossas vidas. Amém e amém. Aplauda o Senhor com muita força. Igual noiva acordada. Igual noiva cheia de óleo. Igual noiva cheia de combustível. Fala para sua irmã, eu não estou dormindo nada. Fala com ela, eu não estou dormindo nada. Fala, eu estou bem acordada. É meia noite, mas eu estou acordada. Diga para sua irmã, eu sou indormível. Só para o noivo. Eu sou indormível. Só para o noivo. Hoje eu acordei, gente. Deus falou comigo essa palavra. E quando eu me levantei, eu falei, eu preciso dizer ao mundo espiritual que eu estou acordada. Eu fui lá no meu cabideiro. Peguei o meu chofá e saí marchando com o chofá. Subi no deck da piscina. E a mesma já está acostumada comigo e falou, oh Deus, começou. Aí eu peguei o meu chofá e comecei. Poró, 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 poró. Pó, 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 pó. Aí ela olhou para mim e falou, estou acordando os anjos, avisando que eu já acordei. Poró, 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 pó, 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 pó. Me deixa. É problema meu se eu toco o meu chofá. Ok? Tu não toca não? Devia aprender. Pois bem, é sempre bom aprender uma trombeta e um instrumento. Uma vez eu toquei o chofá dentro da M.K., gente, desceu todo mundo achando que Jesus tinha voltado. Empresa crente é bom por isso, né? Eu cheguei lá porque estava um mistério, estava entupido lá nas coisas do meu DVD. E todo mundo lá ora muito também, muito crente na M.K. Todo mundo paga o preço de jejum, mas tem coisa que é guerra, que é batalha, que a gente tem que despertar o exército. Aí eu cheguei lá na portaria da M.K. com o meu chofá. Poró, poró, gente. Eu lembro da Márcia, uma das meninas. Ela desceu a escadaria e falou, Jesus voltando, Jesus voltando. Porque é realmente a coisa... Como é que toca um chofá dentro da M.K. No Rio de Janeiro, no centro da cidade. Mas tinha gente acordada. Tinha gente alerta. Pro toque da trombeta. Você está alerta pro toque da trombeta? Se o chofá tocar, você vai ouvir? Você está acordada? Nós começamos a virar. Começamos a marchar. E até a conferência estaremos alinhadas com as mulheres do mundo inteiro. Aquelas que estarão conosco ou aquelas que vão depois ouvir pelo meu canal do YouTube. Nós não vamos transmitir no dia. Mas depois nós vamos postar pra vocês o conteúdo das mensagens aqui. Não significa que você não tem que vir. Pelo amor de Deus, hein? Acende esse candelabro e vem. Amém? Amém?